Este que eu aqui tenho é o Philips 34B1U5600. E a única razão pela qual sei isto é porque tenho aqui um post-it com o nome. Os nomes dos monitores não costumam ser muito apelativos, nem muito fáceis de curar. Contudo, o monitor em si é outra conversa. E digo isto porque este é suposto ser um daqueles monitores aborrecidos de escritórios comprados em bundle, mas quando começamos a olhar para as características, apercebemos que é possível fazer outras coisas com ele que não o chato e aborrecido trabalho de escritório. Como por exemplo, ver um filme neste monitor. Se repararmos, este monitor não é 16 por 9, mas sim 21 por 9. O que faz com que alguns filmes tirem o melhor proveito desta proporção. O que nós temos aqui é de facto um monitor de 34 polegadas. Ora, como temos 21 por 9, isto vai equivaler mais ou menos, em termos de altura, fica a uns poucos milímetros do monitor de 27 polegadas. O painel tem um acabamento matte, para iluminar a maioria dos reflexos. Eu gostei bastante, já tentei com vários focos de luz e o resultado é bastante positivo. No que toca à resolução, temos então aqui 3440 por 1440. e funciona a uma taxa de atualização de até 120 Hz. E sim, é possível termos esta resolução máxima e os 120 Hz em simultâneo. Não é como aqueles que só funcionam os 120 Hz em Full HD. No entanto, temos que estar ligados por DisplayPort ou por USB-C. Atrás, podemos encontrar uma porta HDMI, uma porta DisplayPort, duas portas USB-C, uma delas para ligar ao computador e fazermos a comunicação com tudo o resto, uma porta RJ45 e duas portas USB do tipo A, para podermos ligar o nosso rato e o nosso teclado. De lado, temos ainda duas portas USB e uma USB tipo C, todas de carga rápida e uma saída de áudio, para podermos ligar os nossos escultadores enquanto trabalhamos ou vemos filmes ou o que quer que seja. Volta aqui à frente, o monitor tem também umas colunas. Contudo, eu não daria grande importância a isso, porque se quisermos ver algum filme ou jogar algum jogo, o som não vai ser grande coisa. Contudo, para um ambiente empresarial de trabalho, se quisermos ouvir alguma notificação, algum aviso de erro, será perfeito para isso. Mesmo para uma videochamada, não recomendo. E falo em videochamada, por causa disto que está aqui em cima. Aqui em cima temos então uma webcam incorporada, que não está visível, mas se carregarmos, ela salta cá para fora e temos então uma câmera com focagem automática e um microfone duplo para redução de ruído e segunda Philips compatível com o Windows Hello. Desta câmera, não esperem muito, contudo, é competente para algum tipo de videochamada que precisem fazer. E sejamos honestos, para uma videochamada não precisamos de uma grande qualidade de imagem, senão teríamos que acompanhar essa qualidade de imagem com a qualidade de internet e isso às vezes, infelizmente, no nosso país nem sempre é possível. Falando em mais coisas superiores que este monitor tem, pelo menos relativamente a outros com os quais tenho tido experiência. Primeira, a rotação que este monitor tem. Eu tenho ali a parede, não vou conseguir rodar muito, evidentemente, mas ele roda completamente, tanto para um lado como para o outro. E isto pode ser bom num ambiente de trabalho, nós queremos mostrar o trabalho a alguém e facilmente conseguimos rodar o monitor sem causar grandes estragos e sem ter que dar a arrastar tudo. Também o ajuste em altura é bastante positivo, ele vem até cá acima e conseguimos baixá-lo bastante para encontrarmos aquele ponto ótimo na nossa utilização. E por fim, a inclinação. Nós conseguimos inclinar 5 graus negativos, se não estou em erro, e até 20 graus para cima. Aqui é sempre um bocadinho mais difícil, porque vai puxar os cabos. Ainda assim, a inclinação é muito boa e nada disto anula qualquer tipo dos outros movimentos. Quando encontramos a nossa posição perfeita, por exemplo, para ver um filme, deixamos estar e a seguir. Fazer uma avaliação de um monitor como o 34B1U5600 é sempre complicado, porque não conseguimos transmitir realmente nem a qualidade da imagem, nem a taxa de atualização e tudo isso fica um pouco perdido quando fazemos um vídeo. Contudo, deixar alguns pontos que eu achei bastante positivos neste monitor. Em primeiro lugar, a qualidade da imagem. Assim que eu liguei, eu notei ali algum melhoramento face àquilo que eu tinha anteriormente e tudo aquilo que eu já tinha experimentado até então. A imagem é bastante clara e para quem trabalha, por exemplo, em design, esta será uma ótima escolha. Quanto mais não seja, porque quando estivemos a trabalhar, vamos ter aqui uma secção extra de área de trabalho que vai ser utilizada para as ferramentas e vamos ficar com a área anterior que tínhamos, os 16x9, para o nosso trabalho real que vamos usar durante o dia-a-dia. Também para a edição de filme, por exemplo, de vídeo ou áudio, vamos conseguir ter as faixas a ocupar muito mais largura de área de trabalho. As outras coisas que eu achei bastante positivas foram a quantidade de entradas. Por exemplo, eu tenho aqui uma extensão que liguei para os meus auscultadores assim que montei o monitor e depois é que me apercebi que o monitor já tinha uma entrada aqui de lado. E, portanto, isso facilita um pouco o trabalho. São menos coisas que nós temos de estar a ligar do computador aqui ao monitor. O único cabo que temos de ligar é o Type-C que faz depois a ligação de quase tudo. Podemos ligar também aqui em baixo tanto o teclado como o rato. Com o inconveniente, isso aqui se tem porque as portas, como são aqui em trás, são muito chatas de encontrar. Contudo, com um bocadinho de jeito ou até colocando um pequeno extensor conseguimos ter aqui logo acesso para ligar alguma drive USB que queremos ligar a qualquer altura durante o trabalho. O mesmo poderá ser feito aqui de lado é um pouquinho mais fácil não estamos tão limitados em termos de movimento e com a rotação do monitor, então torna-se ainda mais fácil encontrarmos as portas e ligarmos o que precisamos. Tal como já tinha mencionado anteriormente também a parte do cinema é bastante interessante porque aqui temos aquela proporção mais cinemática quando queremos ver algum filme. Contudo, alguns serviços de streaming não estão ainda preparados para isso mas algum conteúdo que tenhamos em casa em Blu-ray, por exemplo já vai tirar proveito desta proporção. E é isto eu espero que tenham gostado da minha parte é tudo já sabem façam like partirem o vídeo o link com a descrição do monitor com todos os seus detalhes técnicos vai estar cá em baixo na descrição da minha parte é tudo e até à próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.